Bem, bom dia. Vamos dar início então ao webinar sobre conformidade com o compacto de prefeitos. Nós vamos passar então pelo conceito do que é o compacto de prefeitos e em seguida sobre cada um dos critérios para conformidade com o que pede o compacto. Então o conteúdo desse webinar passa por uma introdução ao compacto de prefeitos. Vamos falar sobre a conformidade, os critérios de conformidade com o compacto, o processo de relatoria, ferramentas para cidades e o programa de treinamento do ICLEI para governos locais. Eu gostaria só antes de dar início ao conteúdo do webinar, dizer que a qualquer momento, se houver dúvidas, por favor fique à vontade para colocar perguntas pelo chat ou ao final da apresentação eu vou abrir o microfone para perguntas diretas, se houver interesse. Para perguntas pelo chat é necessário apenas no canto esquerdo da sua tela, no canto direito da sua tela, desculpa, você verá a caixa relativa à ferramenta do webinar e há uma caixinha especificamente para chat, aí você pode colocar perguntas por escrito ou ao final da apresentação vamos tirar os participantes do mudo para perguntas diretas pelo microfone. Começamos então a apresentação. Bem, começo me apresentando, meu nome é Bruna Serqueira, sou gerente de políticas e estratégias do ICLEI, secretarado para a América do Sul, que serve Brasil, por isso estou fazendo esse webinar na língua portuguesa, mas também os colegas do secretarado mundial, o César Carrinho, está à disposição depois para informações desde o secretarado mundial do ICLEI sobre o compacto de prefeitos. Começamos então pelo lançamento do compacto, como surgiu o compacto de prefeitos, essa é uma iniciativa que nós consideramos histórica para a rede de cidades, porque é um primeiro grande esforço de cooperação entre as maiores redes globais de cidades, o ICLEI, a C40, a CGLU, para consolidar compromissos climáticos voluntários das cidades. Então, todas essas redes tinham suas próprias mobilizações e essa é a primeira vez em que nós nos juntamos e juntos representamos a maior parte das cidades comprometidas com esse tema globalmente. Ele foi lançado na Cúpula Climática de Nova Iorque, na cúpula que foi chamada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em setembro de 2014, quando houve um anúncio público, como mostra essa foto. O compacto de prefeitos é a maior coalizão global de prefeitos e líderes de cidades que se comprometem em reduzir emissões de gás de efeito estufa, aumentar a resiliência às mudanças climáticas e reportar publicamente seus avanços. O compacto é, então, uma ferramenta comum, um quadro comum para a relatoria das ações das cidades que estão comprometidas com o tema de mudanças climáticas. Então, por meio do compacto, é estabelecido um caminho lógico para que as cidades ajam do ponto de vista da mitigação às mudanças climáticas e da adaptação também às mudanças climáticas e possam relatar de maneira consistente e comparável em uma plataforma na qual os dados vão ser agregados e todas as cidades vão estar presentes. Então, o maior esforço colaborativo, nesse sentido, para acompanhar os avanços dos governos locais, porque esses avanços vão estar todos reportados da mesma maneira, nos mesmos critérios, em uma plataforma que será agregada. Alguns objetivos do compacto para as redes de cidades são possibilitar o reconhecimento dos compromissos das cidades. Então, ao colocá-los em uma mesma linguagem, em uma mesma plataforma, é possível, de maneira mais fácil, demonstrar esses compromissos em escala global aos negociadores na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ou a potenciais parceiros e financiadores no âmbito global, medir e relatar de maneira transparente e padronizada a ação local, então, essa questão da comparabilidade entre a relatoria das cidades, apoiar as cidades em ações, a fazer ações locais pela mitigação e adaptação de maneira baseada em evidência, então, com os critérios que o compacto estabelece, se torna claro os critérios para se basear em evidências, as ações de mitigação e adaptação. Demonstrar as contribuições dos governos locais por metas nacionais ambiciosas, transparentes e confiáveis. Então, com os dados em um contexto nacional, é possível demonstrar aos governos nacionais quais são as possibilidades de apoio que existem naquele contexto nacional desde sua escala local e, com isso, influenciar políticas e influenciar que os governos nacionais também, contando com as ações dos governos locais, adotem metas mais ambiciosas em âmbito global. E, finalmente, encorajar esses governos, esses mesmos governos nacionais, a apoiar de forma mais ativa as ações adicionais às que já estão sendo feitas nas cidades. Para as cidades que pretendem participar do Compacto de Prefeitos, nós promovemos esse esforço com alguns objetivos, tem alguns benefícios para as cidades em participar do Compacto. Então, demonstrar a sua liderança no enfrentamento às mudanças climáticas, o Compacto permite a visibilidade dessas cidades que são líderes nesse movimento, que são líderes na agenda de mudanças climáticas, para os seus cidadãos, por meio do reporte que dá transparência às ações das cidades, para a mídia, para o seu contexto nacional e outros atores internacionais. É também possível, por meio do Compacto, obter o reconhecimento público e maior credibilidade dos seus compromissos climáticos. Se eles estão relatados em uma métrica que é comum às cidades, de uma maneira que é balizada por esses atores internacionais, então esse reconhecimento se torna de maior credibilidade. Se unir as cidades de todo o mundo em uma declaração robusta de compromisso. Então, de maneira agregada, o Compacto reúne a todas as cidades que mantêm esse compromisso em enfrentar as mudanças climáticas, em mitigar, reduzir suas emissões e se adaptar às mudanças climáticas. E com essa informação agregada e todas as cidades, dentro de um mesmo esforço comum, juntos nós conseguimos uma declaração muito mais robusta ao cenário internacional, à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em especial, e em especial nesse processo de desenho de um novo acordo global que será adotado em Paris ao final desse ano. E, finalmente, se posicionar para receber, possivelmente, assistência técnica e apoio financeiro às ações que estão relatadas como em andamento ou ações que estão relatadas como potenciais ainda. Então, por meio do Compacto de Prefeitos e utilizando essa plataforma que pode demonstrar o que já está sendo feito e o que pode potencialmente ser feito, as redes seguem mobilizando essas possibilidades de assistência técnica, seguem buscando essas possibilidades de assistência técnica e apoio financeiro às cidades participantes. Como já foi dito, então, o Compacto é uma iniciativa das maiores redes globais de cidades, a C40, a UICLEI e a CGLU, em colaboração muito próxima com o Michael Bloomberg, no seu papel como enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para Cidades e Mudanças Climáticas, com a ONU Habita e com o escritório do Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Agora, passando, então, ao tema de conformidade com o Compacto. O Compacto estabelece alguns critérios para as cidades que desejam participar, critérios que devem ser cumpridos em um período de três anos. Então, ele estabelece um caminho lógico para que as cidades consigam, dentro desse período, cumprir todos esses critérios, todos esses requisitos de conformidade que estão definidos no Compacto. E a cada estágio desse processo, ano a ano, as cidades serão reconhecidas pelo que elas conseguiram atingir dentro daquele ano. Então, vamos passar muito rapidamente e em seguida entramos em detalhes sobre cada parte desse processo. Mas, ao ingressar no Compacto, ao afirmar o seu desejo de cumprir os critérios do Compacto, a cidade deve lançar isso como um compromisso a mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Logo, em um ano, um ano depois que a cidade entrou no Compacto, ela deve ter a sua medição, ou seja, o seu inventário de gases de efeito estufa e, do lado da mitigação, um levantamento das ameaças climáticas que são incidentes no território da cidade. Em um período de dois anos, então, a cidade deve estabelecer a sua meta de redução de emissões e realizar a sua análise de vulnerabilidade. E, finalmente, três anos depois de aderir ao Compacto, a cidade deve lançar os seus planos de ação, tanto para mitigação quanto para adaptação às mudanças climáticas. Os requisitos específicos, então, para conformidade, estão divididos no lado da mitigação e adaptação, mas ambos ao longo desse período de três anos. Então, no lado da mitigação, a cidade inicia por se comprometer com a redução de emissões de gases de efeito estufa. Um ano depois, medir suas emissões usando um padrão robusto e consistente, que é a metodologia GPC, como vamos ver em seguida. Estabelecer metas apropriadas para o futuro. Então, metas de redução de emissões, que nós vamos também ver um pouco em seguida a métrica para essas metas. E, finalmente, desenvolver os seus planos de ação para alcançar essas metas de redução de emissões que foram estabelecidas. Do lado da adaptação, a cidade também começa por se comprometer a enfrentar os impactos das mudanças climáticas, logo na entrada ao compacto. Um ano depois, identificar as ameaças climáticas. Vamos verificar como o compacto propõe que isso seja feito. Dois anos depois, realizar a sua análise de vulnerabilidades. e três anos depois, desenvolver e lançar, reportando os seus planos de adaptação às mudanças climáticas. Entramos, então, nos detalhes de cada um desses critérios, desses requisitos. Ao ingressar, a cidade deve expressar o seu compromisso em reduzir emissões e enfrentar os riscos climáticos. Ela deve expressar o seu compromisso também em cumprir todos os critérios do compacto de prefeitos em um período de três anos, como é solicitado pelo compacto. Isso pode ser feito de algumas formas diferentes. A cidade pode expressar o seu compromisso postando esse compromisso no seu site e informando uma das redes de cidades, o ICLEI, a C40 ou a CGLU, sobre esse compromisso ou ainda informando o secretariado do compacto de prefeitos. Ela pode também declarar esse compromisso em um anúncio à imprensa. Ou ela pode enviar uma carta a uma dessas redes de cidades para confirmar o seu compromisso. E, finalmente, ela pode fazer isso diretamente nas plataformas designadas para a relatoria, que nós vamos ver em seguida também. Há duas plataformas designadas para a relatoria, a CDP e o CARBON. Em ambas as plataformas, quando a cidade vai reportar, há uma caixinha para a cidade dizer se ela é comprometida com o compacto de prefeitos. Então, também, ao reportar, marcando essa caixa, a cidade está expressando o seu compromisso com esses temas. Para a COP21, as cidades que enviarem o seu compromisso, que se comprometerem antes da COP, serão mencionadas nos anúncios gerais do compacto de prefeitos durante a COP. Então, aqui é mais um resumo do que foi dito já, das maneiras diferentes como a cidade pode expressar o seu compromisso, por meio de uma carta compromisso a um desses parceiros, aos escritórios regionais também do ICLEI ou da C40. Para membros do ICLEI no Brasil, o nosso escritório está à disposição. Isso pode ser feito por meio deste e-mail que foi colocado aí, que é o ICLEI-sams.com.org ou os outros secretariados do ICLEI, vamos ver em seguida todos os secretariados regionais. Pode ser feito também por meio de uma declaração pública ou diretamente nessas plataformas de relatoria, como consta na figura. Para a cidade que desejar se comprometer por meio da carta compromisso, há um modelo dessa carta disponível no site do compacto de prefeitos, nesse link que aparece no slide. Então, por meio deste link, e essa apresentação será disponibilizada em seguida no YouTube, a cidade pode acessar, baixar a carta e firmar para mandar para uma das redes de cidades. Aqui, então, estão todos os escritórios regionais do ICLEI, que estão à disposição também para receber essa carta. Como já foi dito, o escritório que serve à América do Sul e está baseado no Brasil, pode receber as cartas de cidades brasileiras. E para as cidades de Portugal, o secretariado europeu do ICLEI, que fica na cidade de Freiburg, está à disposição também para recebê-las. Com relação à relatoria, que já deve ser feita no primeiro ano, logo da entrada da cidade no compacto, a relatoria pode ser feita por meio das plataformas CDP ou do registro climático CARBON, que é gerida pelo ICLEI. E essa relatoria deve ser feita até dia 30 de setembro de 2015, para a inclusão no relatório, que será agregado para ser levado à COP21. Para as cidades que reportam nas duas plataformas, é importante esclarecer que ao final do período de relatoria, e por isso nós fechamos o período de relatoria no final de setembro, os dados serão agregados em uma plataforma central, que é o registro climático CARBON. Então, todos os dados reportados para a CDP, quando as cidades marcam como participantes do compacto de prefeitos, eles serão passados e agregados centralmente no registro climático CARBON, no módulo do compacto de prefeitos. Vou, então, passar rapidamente por alguns slides mostrando a cara do registro climático CARBON, para mostrar como é essa relatoria, quais são os dados que são solicitados nessa relatoria do CARBON, para dar um exemplo e também me deixar à disposição para esclarecer quais são as dúvidas sobre esse processo de relatoria. A relatoria pode ser feita online, e aí o site tem essa cara que está no slide, ou ela pode ser feita também por meio de relatórios em Excel, que mantém o mesmo conteúdo do que consta no site, porém estão traduzidos para outras línguas, e também estamos terminando, finalizando a tradução da versão atualizada do registro para o português, deve estar disponível no início da próxima semana, já para as cidades que assim desejarem reportar em português diretamente, e esses dados reportados nas planilhas offline também poderão ser subidos no site normalmente, os dados serão disponibilizados na plataforma normalmente ao final da relatoria no relatório Excel. Então a primeira página de relatoria solicita as informações básicas sobre a cidade, e sobre o ponto focal designado para reportar no registro climático CARBON, e devidamente autorizado pelo governo municipal a fazê-lo. Então são dados muito básicos de contato e informações básicas sobre o governo local. Em seguida, a cidade reporta sobre informações gerais do contexto da cidade. Então são informações sobre população, área, contexto regional, país, latitude, enfim, são também informações básicas sobre o contexto da cidade que está reportando. Aqui é o que eu havia mencionado sobre poder também clicar numa caixinha dentro do processo de relatoria para indicar o seu compromisso em cumprir os critérios do compacto, em manter conformidade com os critérios do compacto. Então há uma opção compactos em que a cidade que deseja demonstrar o seu compromisso com o compacto de prefeitos pode simplesmente clicar na caixinha para fazer isso. Com isso, a cidade vai aparecer diretamente nos relatórios que vão ser agregados sobre o compacto de prefeitos. Seguindo ainda informações gerais, nós agregamos, e essa é uma das mudanças na plataforma do CARBON para se tornar conforme com o reporte ao compacto de prefeitos, informações gerais sobre todos os critérios do compacto. Como está a cidade em cada um desses critérios de maneira muito direta. Então aqui as cidades podem reportar sobre cada um daqueles critérios que haviam sido mencionados, o status de compromisso com mitigação, de compromisso com adaptação, de inventário, se há um inventário de gás de efeito estufa, e se sim subir esse documento na plataforma em formato PDF, se há o levantamento de riscos, como vocês podem ver no canto inferior da tela, ele pode ser feito diretamente na plataforma. Então a plataforma, tanto o CARBON quanto o CDP, mantém uma estrutura comum para reporte dessas ameaças climáticas ao território da cidade, em que a cidade pode clicar nas ameaças às quais ela está sujeita, e com isso reportar sobre as ameaças climáticas. Ela reporta aqui também se ela tem uma análise de vulnerabilidade, e sobe esse documento, se possível, em PDF. Da mesma forma, as suas metas de redução de emissões também são reportadas, no próximo slide eu vou mostrar essa parte, dentro da plataforma, e os planos de ação de redução de emissões ou de adaptação às mudanças climáticas também entram de forma muito direta no CARBON. Essa é a aba de metas. A aba para metas é separada, porque a cidade pode reportar metas em diferentes modelos. Então, as metas que são requeridas para o compacto de prefeito são metas de redução de emissões. Mas a cidade também pode reportar na plataforma do CARBON metas relacionadas à eficiência energética ou ao uso de energias renováveis na sua matriz. E aí ela reporta sempre pelo limite no qual ela está trabalhando, se no contexto da cidade como um todo, ou se é restrito às operações governamentais, ao tipo de compromisso que ela está reportando, então se é de redução de emissões ou se é de eficiência energética ou energias renováveis, ao valor que ela está reportando para a meta, o valor de referência, um ano base e um ano meta. Em performance, na aba de performance da relatoria, a cidade relata o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa. E aqui o reporte é plenamente compatível com a metodologia do GPC e a cidade pode reportar tanto o seu inventário no limite da comunidade, então na cidade como um todo, quanto o seu inventário para operações governamentais. O reporte segue então com uma última aba que está mencionada aqui, que é a aba de ações. A cidade pode reportar então todas as ações que elas têm para mitigar e para adaptar as mudanças climáticas. Isso não entra diretamente nos critérios do compacto, exceto pelo último critério que é o plano de ação, mas aí seria um plano de ação agregado e direcionado a atingir as metas que foram estabelecidas, mas essas ações podem ser reportadas desde o começo também de forma desagregada com as ações que as cidades identifiquem que elas têm para as duas atividades. O CARBON recebe ainda projetos ao TAP, que é o Programa de Ações Transformadoras, então por meio do CARBON as cidades também podem seguir para reportar projetos que ainda não estão implementados, mas que são projetos potenciais no contexto urbano e que precisam de apoio técnico ou financeiro para a sua implementação. Então o TAP é mais uma iniciativa que a equipe do ICLEI também está à disposição para esclarecer se houver interesse. Então, logo que a cidade exprime o seu compromisso em participar do compacto de perfeitos, nós disponibilizamos um kit para a divulgação dessa informação. Tanto mensagens padrão que a cidade pode usar para a disseminação dessa informação nas redes sociais, como o Twitter e o Facebook, há um modelo de press release também no site do compacto de prefeitos ou a cidade pode fazer uma declaração oficial. Mas é interessante, sempre importante, que a cidade divulgue e dê visibilidade para esse compromisso que ela está adotando, para que isso seja adotado de maneira pública e disseminado também à comunidade local. tendo feito esse compromisso e cumprido esse critério de uma das maneiras como eu já mencionei, a cidade vai receber o primeiro selo do processo do compacto de prefeitos, que é o selo de participação no compacto de prefeitos, esse de compromisso e de cumprimento da primeira etapa, que é a etapa de compromisso. Então, isso é o que a cidade recebe ao cumprir essa primeira etapa, no ano em que ela entra no compacto. Em seguida, um ano depois de entrar no compacto, a cidade é requerido da cidade que ela desenvolva e reporte publicamente um inventário de emissões de gases de efeito estufa na metodologia GPC e que identifique e reporte publicamente também as ameaças climáticas a que seu território está sujeito. Como já foi dito, para inventários, as cidades devem usar a metodologia GPC, mas no primeiro ano do inventário, elas só precisam reportar o gás carbônico e as emissões de dois setores, que são energia estacionária e transporte. Ela pode fazer, nesse sentido, um inventário ainda mais básico, que seja de mais fácil cumprimento, no caso de cidades que estão começando e fazendo seu inventário pela primeira vez. E aí, nos anos seguintes, será exigido da cidade que ela aprimore esse inventário e passe a reportar também outros setores do inventário. No lado da adaptação, também, como já foi dito, as cidades devem reportar suas ameaças climáticas diretamente na plataforma de relatoria. Então, há uma estrutura desenvolvida específica para isso, que foi aquela que eu mostrei anteriormente, na plataforma do Carbon, em que a cidade pode simplesmente identificar a partir de opções padronizadas de ameaças climáticas. Então, as cidades podem completar esse estágio, elas precisam, para completar esse estágio, precisam reportar essas informações, então, não é apenas fazer o inventário, mas que as informações desse inventário sejam reportadas a uma das plataformas designadas, e, com isso, elas serão formalmente reconhecidas por cumprir mais essa etapa. Para essa etapa, o apoio que as redes mantêm disponível são relacionados ao apoio técnico para desenvolver inventários na metodologia GPC ou revisar os seus inventários para alinhá-los à metodologia do GPC. Isso é uma possibilidade que as cidades podem discutir com as redes de cidades. Como ferramentas, nós temos aqui o ClearPath, que é uma ferramenta para a elaboração de inventários online, que foi lançada essa semana nos Estados Unidos e será lançado em seguida em escala global para apoiar as cidades. Então, por meio dessa ferramenta, as cidades podem inserir os seus dados cruz, os seus dados setoriais, e a ferramenta fará o cálculo a partir dos números que estão inseridos dentro do software. E o GPC, como foi mencionado, é a metodologia que todas as cidades devem usar para reportar os seus inventários. É uma ferramenta metodológica que representa a possibilidade das cidades todas fazerem os seus inventários dentro da mesma métrica e, portanto, comparar esses inventários com base na métrica da medição das emissões que a cidade mantém. Ela vai poder construir estratégias mais eficientes para reduzir suas emissões, estabelecer metas que sejam mais realistas no contexto municipal e reduzir e acompanhar o seu progresso de forma adequada e abrangente. O GPC é usado hoje por essas cidades que estão colocadas nesse mapinha, que são cidades que participaram do processo piloto do GPC e cidades que já estão usando o GPC depois da fase de teste. Então, é possível verificar as partes do globo que estão usando o GPC e, com isso, os seus dados podem ser comparáveis a todas essas cidades. tendo cumprido esse estágio, então, a cidade recebe o terceiro selo que é o selo de inventário de gases de efeito estufa. Seguindo, então, para a próxima etapa. Dois anos depois de entrar no compacto de prefeitos, é requerido da cidade que ela informe informações adicionais do inventário no âmbito do GPC então, como foi dito no primeiro ano o que se requer das cidades são informações básicas do inventário apenas o gás carbônico e dois dos setores no segundo ano já se requer que a cidade complete as informações do seu inventário para que ela tenha um quadro abrangente das suas emissões. Também se requer das cidades no segundo ano depois da adesão ao compacto que ela estabeleça e reporte publicamente uma meta de redução de emissões. nós veremos em seguida a métrica para essa meta. E finalmente é requerido da cidade que a análise reporte publicamente as vulnerabilidades da cidade às mudanças climáticas então, que ela faça uma análise de vulnerabilidade e compartilhe esse documento por meio de uma das plataformas de relatoria. Novamente é importante que as cidades além de fazerem essas ações que estão sendo solicitadas reportem essas ações publicamente em uma das plataformas designadas e com isso elas serão novamente formalmente reconhecidas. A meta de redução de emissões ela pode ser expressa em CO2 ou em carbono equivalente para qualquer data meta então não há uma padronização de data de ano base e data de ano meta a cidade pode fazer isso de acordo com o seu contexto local as metas podem ser expressas de maneira absoluta ou em relação a um cenário base business as usual e ela deve estar expressa em porcentagem em relação a um ano base essa meta deve ser reportada na plataforma como eu mostrei na aba de compromissos e harmonizada com os números que vão constar posteriormente no plano de ação da cidade. com isso a cidade recebe o quarto selo do compacto de prefeitos o selo de meta chegando então a última etapa do processo proposto pelo compacto de prefeitos três anos após a entrada da cidade no compacto ela deve reportar informações completas sobre o inventário todos os gases todos os setores deve desenvolver reportar publicamente seu plano de ação de mitigação e o seu plano de ação de adaptação às mudanças climáticas novamente as cidades devem reportar essas informações em uma das plataformas designadas para que elas sejam consideradas pelo compacto de prefeitos e com isso novamente serão formalmente reconhecidas então finalmente a cidade receberá o quinto selo que é o selo de plano e o selo final de que ela está adequada de que ela está cumprindo todos os critérios do compacto de prefeitos aqui uma figura para demonstrar de maneira mais direta e mais clara todas as fases desse processo mas como já foi dito a cada ano a cidade deve cumprir esses critérios eles estão apenas colocados agora de maneira integral numa linha de processo e a validação desses processos funciona dessa maneira mediante reporte a cidade então se compromete cria o seu perfil em uma das plataformas de relatoria dentro do seu perfil define suas metas define seu ano base insere todas as informações que são solicitadas e reporta ainda com base em documentação externa então a cidade não apenas insere a informação no perfil de relatoria mas ela também sobe nas plataformas no CARBON ou no CDP os documentos comprovatórios dessas ações que estão sendo reportadas e só com base nessa relatoria é que as cidades vão ser validadas para receber os selos relacionados a cada parte do processo passando então para o processo como nós estamos imaginando de promoção do compacto de prefeitos rumo a COP e esse processo de mobilização de cidades e de promoção da agenda dos governos locais nos processos de negociação internacionais nós tivemos todos esses momentos que já aconteceram de anúncio das cidades de entrada no compacto no contexto latino-americano teremos ainda na cúpula de Bogotá que acontece no final de setembro um momento de anúncio de novas cidades do contexto da Colômbia para a entrada no compacto de prefeitos e teremos aqui no Brasil no contexto de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos sediada em Belo Horizonte mais um anúncio de adesão de prefeitos brasileiros ao compacto de prefeitos além de todos esses outros momentos que estão listados no dia 30 de setembro encerra o prazo para a relatoria das cidades que desejam entrar no compacto esse ano no âmbito da plataforma do CDP e esses dados serão em seguida agregados dentro da plataforma do registro climático Carbon e finalmente será realizado um relatório para ser levado a COP21 em Paris quando nós promoveremos todas as cidades participantes do compacto em especial as cidades que conseguirem cumprir já desde o ano de entrada todos os critérios que estão estabelecidos pelo compacto as cidades podem então contar com alguns recursos de apoio então ela pode contar com suporte para o compacto dos secretários do compacto por meio do site do compacto das ferramentas que estão disponíveis ali no site por meio de links de medição de planejamento ela também pode contar com treinamento e ferramentas via as redes de cidades então tanto o ICLEI quanto a C40 quanto a CGLU estamos nos mobilizando para buscar essas oportunidades de treinamento as cidades podem conversar diretamente com o seu ponto focal dentro de cada uma dessas redes para verificar o que há disponível e quais são as condições nós estamos então por parte do ICLEI compilando as ferramentas que temos disponíveis para apoiar as cidades na montagem de um programa de treinamento específico para as cidades que estão aderindo ao compacto de prefeitos do lado da mitigação então há uma série de ferramentas que já estão disponíveis hoje para os membros do ICLEI ferramentas de metodologia de processo de planejamento planejamento climático o GPC como padrão de inventários o CARPON como uma plataforma de relatoria o HITPLUS ou o ClearPass como ferramentas para inventários de gás de efeito estufa softwares para esse cálculo e o portal de soluções que também está disponível para as cidades identificarem ações que podem acontecer no âmbito municipal para mitigar as emissões de gás de efeito estufa e com recursos específicos para cada uma dessas ações do que as cidades podem ver do que existe disponível de mercado ou estudos de casos de outras cidades que implementaram essas soluções em seus contextos do lado da mitigação da adaptação o ICLEI também dispõe de ferramentas que são relacionadas aos contextos regionais do ICLEI então é possível consultar o seu escritório regional para verificar o que é disponível para além do compacto a plataforma do Carbon como plataforma de relatoria ela é uma das plataformas ela é a plataforma central que será o repositório central do compacto de prefeitos onde os dados serão agregados e é uma plataforma que serve para dar visibilidade às ações das cidades e com isso para que as cidades consigam de maneira integrada fazer os seus esforços de mobilização e advocacia no contexto internacional das negociações internacionais e com potenciais parceiros por meio da relatoria ao Carbon também é possível que os dados da cidade sejam reportados para a convenção quadro das Nações Unidas sobre mudanças climáticas para a plataforma NASCA que retira seus dados tanto do Carbon quanto do CBP e a apresentação é essa agradeço muito pela atenção e me coloco agora à disposição para qualquer pergunta que possam ter então se se houver alguma pergunta peço a gentileza de levantar de sinalizar por meio do chat para que eu possa tirar o microfone do mundo bem se não temos perguntas então eu gostaria de encerrar esse webinar novamente agradecendo a presença e o interesse nessas informações e dizendo que nossas equipes de todos os parceiros do Compacto de Prefeitos estão à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou apoiar as cidades nesse processo muito obrigada e bom dia para esclarecer para esclarecer para esclarecer